Música Cientista japonês cria comida que utiliza proteínas e lipídios retirados diretamente de excrementos. Carne feita de fezes humanas, sim, você ouviu certo. Excremento humano. Para os que querem emagrecer ou para quem é vegetariano, carne de soja pode não ser uma opção, devido ao gosto considerado ruim por muitos. O cientista japonês Mitsuyuki Ikeda criou em laboratório uma terceira via, a carne feita de excremento humano. Sim, você leu certo. Excremento humano. Doutor Ikeda segura a embalagem na qual está escrito, carne de merda. Difícil não se chocar com o conceito do Doutor Ikeda, mas ele não criou a carne como um experimento. O cientista japonês quer que sua comida seja comercializada regularmente, vire um produto disponível a todos. Música Gostou? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, o canal chocante agradece. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti